Eu estou aqui com o Marcelo no Ocean Sun e a gente vai falar sobre o mergulho, quem quer viajar, quer fazer um mergulho, quer tirar algumas dúvidas, nunca mergulhou como eu, quer mergulhar. Vamos ver como é que é, explica aí para a gente, Marcelo, como é que funciona. Bom, a gente tem o mergulho de batismo, que é o mergulho para ensinantes, para quem nunca mergulhou. É dado um princípio na embarcação anterior ao mergulho, vocês recebem informação sobre o equipamento. E esse batismo é dado com um instrutor, um dive master, que faz o guia de vocês, o guiamento. Ou seja, ninguém fica só durante o mergulho. O tempo todo vai ter uma pessoa levando o batizado. Durante o batismo a gente faz as fotos do mergulho também de todos que participam. E na embarcação a gente passa toda a parte de equipamento, antes de vocês descerem. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês tiram diretamente com o instrutor. E as pessoas que têm fobia. Eu, por exemplo, eu estava treinando triado. Nesse mês, tudo mais eu treino coisa diferente. E aprendi a técnica de respiração no mar, como é que nada. Eu nunca tinha nadado no mar, assim, aberto mesmo. Hoje eu tive uma oportunidade. Só que dá um certo receio. Uma pessoa que nunca entrou assim e tal. A diferença é uma água salgada, né? Ou beber um bolão. É uma água mais pesada também. Porque como é salgada, ela tem um peso diferenciado. Dá um peso maior. Por um lado, você tem uma frutabilidade melhor. Por outro, o desgaste físico é maior. E a questão das fobias. As pessoas que têm um certo receio. Dá pra... Tem gente que conhece e alivia a fobia. Ou tem gente que realmente não entra na água porque tem medo? Isso... Você diz o quê? Pra batismo? Pra quem quer praticar o batismo? Quem quer? Bom, o fato de você ter um instrutor junto, já diminui bastante essa dependência. E o equipamento te dá autonomia total, né? A roupa, ela flutua. Você tem um colete equilibrador. Usa um regulador completo. É pesado o equipamento fora d'água. Mas dentro d'água é bem, né? Inclusive, a gente tem que usar um circo de lácte. Pra descer, senão você não consegue. Quanto tempo, em média, dura ao batismo? O batismo nós fazemos com 30 minutos, tá? De fundo por pessoa. Então o instrutor leva a pessoa durante 30 minutos. Não que tenha os instrutores pra todos. Eles vão revezando à medida que vão descendo. E alguns levam a máquina, fazem as fotos durante o tempo de vermelho. A gente escolhe normalmente os pontos no dia, porque depende de condição de água, de visibilidade, de temperatura. Qual é o melhor horário pra pessoa tendo uma condição boa do sol ou da água? Qual é o melhor horário pra pessoa que faz com o mergulho? Bom, eu acredito na parte da manhã, né? Porque o mergulho, ele tem uma característica de vida marinha, que é o alvo principal. E na parte da manhã, como é a hora de alimentação da maioria das espécies, a gente tem, normalmente, a melhor condição. E entra também a característica do dia. Por exemplo, se o dia tem vento, na parte da manhã os ventos são mais fracos. Eles vão aumentando na parte da tarde, que torna o mergulho da tarde um pouco mais complicado. E a profundidade desse primeiro mergulho? Qual é a diferença do primeiro pro segundo, se tem mais experiência? Assim, o batismo, ele normalmente é dado até 12 metros, 10, 12 metros, não ultrapassa isso. Mesmo porque a pessoa não tem nenhuma qualificação pro mergulho, e ele pode ter uma dificuldade maior. Então, ele procura ser áreas mais rasas, que tenham bastante vida marinha e a área coralina. Normalmente, os batismos são feitos ali. Então, eu acredito que entre 10 e 12 é o ideal pra um bom batismo. Agora, se a pessoa vai continuar mergulhando, ele faz um curso. faz um curso básico, depois tem um avançado e por aí vai. E aí vai a profundidade. E aí ele vai mudar as profundidades de acordo com a característica do mergulho dele e o tempo dele a partir daí. Esses 30 minutos envolve só o batismo. E a arraial do cabo tem esse diferencial para o mergulho, né? Sim, o cabo é considerado um dos pontos mais importantes do país para o mergulho. Por conta das condições de mar e da visibilidade. É uma água tranquila, calma. Calma. E muita vida também. Quantidade de vida marinha.